Olá, tudo bem meus queridos, meus amigos? Hoje eu estou aqui para falar para vocês a respeito de relógio Cássio, aquele tradicional e que está super na moda, modelo vintage, ou alguns conhecem como modelo retro. O interessante é que esses relógios são fabricados há muitos e muitos anos. Eu trabalho com relógio há 12 anos. Lá atrás, quando eu comecei a trabalhar e a comercializar, o público que consumia esse tipo de relógio tinha uma faixa etária acima de 40 anos, eram pessoas que tinham um estilo mais social e, de repente, em meados de 2010, por aí, começou a vir na loja para querer esses relógios um pessoal jovem, um pessoal descolado, geek, um pessoal moderno. No começo eu fiquei bem espantada, e falei, uau, que mudança, né? Mas esse modelo vintage veio para ficar. E eu vou falar para vocês por quê. Por que que esses modelos vintage da Cássio fazem tanto sucesso? Porque ele é um modelo simples, porque ele tem um custo-benefício bem legal e porque ele é muito versátil. Ele combina com qualquer estilo de roupa, qualquer lifestyle de qualquer pessoa. E eles são relógios totalmente diferentes. Eu acho que a maioria das pessoas gostam de usar coisas diferentes, coisas que ninguém tem. Se bem que agora, acho que a maioria das pessoas já tem esse modelo. Mas mesmo assim, ele ainda é um relógio sem igual. Não temos um concorrente, não temos um outro modelo que faça a concorrência. Na verdade, outras marcas acabam se inspirando nele e também estão lançando os seus modelos retrô. Mas Cássio, sem dúvida nenhuma, foi pioneiro. Usar um vintage é um status, é sinônimo do quê? Que você está antenado, que você é trend, que você é um visionário. Bom, eu estou usando aqui um vintage. Esse aqui é meu, do meu acervo. É um vintage preto, de borracha. O mais legal desse modelo da Cássio é que por mais básico que um modelo da Cássio seja, ele é bem completo. Esse modelo, que é análogo e digital, ele marca o horário, ele marca a data, cronômetro e alarme também. Sem dúvida nenhuma, esse é um dos modelos mais vendidos, que é o quadradinho vintage, preto, de borracha, super completo. Calendário, alarme, cronômetro também. Muito legal esse modelo, gente. E por que as pessoas gostam? Porque, gente, o modelo é barato, né? Um custo-benefício excelente. Modelo Cássio, não dá problema, gente. É bateria que você põe para o relógio e esquece. Esquece de manutenção. O vidro dele é um vidro de acrílico, ou seja, caso você risque, é possível fazer um polimento. Temos a opção dele em aço, também. E também, Essas são as duas variações que nós temos desse modelo, prateado e dourado. Esse prateado aqui é a solicitação do nosso amigo Davi Oliveira. Olha aí, Davi, você queria ver de pertinho esse modelo? Ele é todo em aço, a pulseira dele é aquele ajuste manual. Você mesmo, na sua casa, pode pegar alguma ponta de uma pinça, ou sei lá o quê. Você coloca aqui dentro desse buraquinho, você sobe a lingueta dele, o carrinho, ele vai ficar móvel. E você pode ajustar, você mesmo, na sua casa, a pulseira de acordo com o seu pulso. Ele é análogo e digital, e tem as funções básicas que todo vintage tem, que seria calendário, alarme e cronômetro também. E além do prateado, nós temos o modelo dourado também, que é sucesso total de vendas. Esse aqui é um dos lançamentos da Cassio. É um modelo vintage, porém o vidro dele é facetado, e tem dois diamantes que são cravados aqui no mostrador. Eles não são colados, então não tem, não corre o risco de cair. Esse também é um dos recentes lançamentos da Cassio. Ele é espelhado, ele tem um fundo roxo. Temos também outras cores, tem ele azul, tem cinza. Esse aqui é o roxo. Agora, por que que eu acho que vende tanto esse modelo? Por que que esse modelo caiu tanto no gosto das pessoas? Bom, primeiro, sem dúvida nenhuma, é preço. Esse aqui é um custo-benefício excelente, esse modelo. É um relógio que gira em torno de 200 a 300 reais, dependendo se ele for dourado, sempre tem um valor a mais. Mas é um valor que é acessível para a maioria das pessoas. É um relógio da Cassio, tecnologia japonesa, modelo vintage. Ele tá, sem dúvida nenhuma, entre os 10 mais top qualidade. Então, você investe aí 200, 300 reais e fica tranquilo, fica de boa, sem correr o risco de quebrar, de acabar a bateria, de riscar. Esse aqui é show de bola. E esses modelos você encontra no nosso site newlooktime.com.br e também nas nossas lojas físicas que estão aqui em São Paulo. Se você gostou desse vídeo, dá um joinha, se inscreva no canal, deixe os seus comentários, sugestão de algum outro tema. São sempre bem-vindos.